Olá, tudo bem? Estou aqui na minha casa, queria te mostrar aqui, olha, não sei se você já conheceu esse espaço aqui, eu fiz alguns vídeos, normalmente de cá para cá, mostrando o computador, que está aqui nessa direção, e agora eu peguei essa parede, que era toda branca, toda simples, que é tipo um hallzinho de entrada, e preparei ela toda, fiz esse fundo, porque eu fiz um espaço aqui para a gente começar a fazer uns vídeos, porque normalmente eu tenho uma ideia ou algum assunto que vem na minha cabeça e eu quero gravar rapidinho, e por falta de ter a câmera já no lugar, de ter o tripézinho já no lugar, o microfone e apostos, eu acabo deixando de fazer, porque o tempo está muito corrido, muito corrido mesmo, na semana passada foi uma semana bem tranquila, e eu consegui fazer isso aqui que vocês estão vendo, e por isso que eu não gravei nenhum vídeo, nenhum vídeo na semana passada, gravei, mostrei rapidinho até onde eu fui comprar o material, acho que no início da semana, mas depois passei a semana inteira sem conseguir fazer nada, porque fiquei aqui agarrado nisso, mas olha, como vocês podem ver, está ficando bonitinho, não está pronto, não tem nada pronto aqui, está só o início, muita coisa aqui está ainda com o plástico, está vendo? isso aqui ainda está com o negócio da Ikea, que vem aqui, não tem imagem nenhuma, então arrumando ainda, e depois vou melhorar também a iluminação, eu não sei se vai ficar um pouquinho de eco aí, porque também eu não fiz nenhuma forração na parede, não fiz nada ainda para tirar a reverberação aqui do som, mas é isso, queria mostrar para vocês essa áreazinha aqui, que eu estou preparando para a gente fazer uns vídeos aí, eu consegui fazer vídeos com mais frequência, trazer as coisas que normalmente vêm na minha mente, e eu quero gravar rapidinho, e hoje vai ser uma delas. Já para mostrar de vez aqui, e ter uma ideia de como é que eu vou fazer esse tipo de vídeo, eu estava ali, fritando um ovo, já tinha reparado isso lá no início, toda vez que eu saio com alguém para fazer um passeio, e porventura a gente acaba almoçando junto, eu dou essa dica para as pessoas, quem nunca veio aqui em Portugal, parece até que é uma dica buba, mas para quem nunca veio aqui, nunca comeu aqui, às vezes você vai salvar uma refeição da pessoa, às vezes vai salvar uma experiência num restaurante, que talvez a pessoa não vá gostar, por não saber disso. E sempre que eu saio aqui com o pessoal fazendo passeio, eu dou essa informação, e as pessoas falam, pô, ainda bem que você me falou, porque eu detesto o ovo desse jeito. E por quê? Porque aqui é muito mais comum o ovo não ser tão bem passado, então às vezes você pede um ovo, ou um prato que vem ovo frito no restaurante, ele não vem tão bem passado, vem com aquela pelinha assim, meio soltinha, meio molenguinha, às vezes um pouquinho transparente, e para quem não está acostumado, aquilo ali estraga a refeição inteira, estraga o prato inteiro, ou tem que dar um jeitinho de tirar o ovo e passar para outra pessoa que aguente comer. Eu particularmente não gosto de ovo mal passado, nunca gostei de ovo mal passado, mas eu estou começando a aprender aqui que passar muito o ovo também acaba perdendo sabor, e é por isso que às vezes aqui não fica tão bem passado, por causa de questão de sabor. Mas também tem hora que é muito exagero, é muito mal passado demais para o meu gosto. Eu estava acostumado a fazer o ovo, fazer de um lado e virar e fazer o outro lado, para ficar tudo durinho. Ou, quando ainda tinha minha avó, que sempre fez tudo do jeito que a gente gostava, fazia tudo na perfeição do jeito que a gente gostava, ela pegava a frigideira, torcia assim um pouquinho para o lado, fazer aquele, tipo uma pocinha de óleo, e ela jogava o óleo quente de volta só na clara. Então ficava a clara durinha, ficava tudo durinho na clara, não tinha nada daquelas coisinhas transparentes, e a gema ficava mole. Minha avó era a única que conseguia fazer do jeito que a gente gostava. Mas eu nunca consegui fazer assim, então eu passava dos dois lados, ficava tudo duro, é melhor do que aquelas pelinhas para mim. Mas eu tenho acostumado a fazer um pouco menos passado, um pouco mais mal passado. E outra coisa interessante também, é que eu já comi muitos pratos aqui, que vem o ovo cozido, bacalhau, é bem comum vir bacalhau com ovo cozido, e parece que o ovo tem uma película, uma coisa assim, tipo um plástico. Eu não sei o que é aquilo, não sei nem se aquilo ali é ovo normal, mas eu já fui em vários restaurantes aqui, e quando você pede um prato, vem o ovo cozido, vem um ovo meio esquisito, que não é muito gostoso não. Mas, quando vem um ovo normal, é muito gostoso, tá? Só para você saber que existe aí esse detalhezinho, quando você vier aqui, quando você for pedir pela primeira vez um ovo, você já pede para ser um ovo bem passado. Eles não se importam, todos eles entendem muito bem, que tem gente que não gosta de ovo mal passado, e é só pedir, e você não vai estragar a sua primeira, talvez a primeira refeição aqui em Portugal. Então, só para não ficar um vídeo só mostrando aqui o fundo, o lugar novo aqui para a gente fazer vídeo, mas também te dando essa dicasinha aí rápida. Falou? Então até o próximo e tchau! Tchau!